Um berço, um berço, um berço que é Davi? Oi, promívio. Sou professor. Professor de que? Ação física. Tu ensina quantos dias? Um, quatro anos já. Olha, vem aqui. Foi a caminha. Já foi, já foi, já foi. Bom, quantos carinhos já foram? Um berço? Um berço maior. Cadê a gente? Já foi, já foi, já foi. Já foi, rapaz. Eu não tô acarando a minha. Eu tô torando. Tomou. Ó, cheiro alto, cheiro. Pra cheirar. Eu não quero nem ver. Já foi, já tomou, rapaz. Não tem mais nada, já tomou. Já tomou. É alto. Quer comer o quê? Eu tô aqui. Eu tô aqui.